E aí pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada nos melhores celulares bons e baratos e que custam no máximo R$ 800 aqui no Brasil. Esse vídeo foi feito com base em várias análises e pesquisas e hoje eu vou te ajudar a encontrar o celular ideal para você. E lembrando, para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações sobre cada um desses celulares, eu vou deixar o link de cada um deles aí na descrição e também no comentário fixado, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá para os melhores celulares que você vai conseguir encontrar com um ótimo custo-benefício até R$ 800 aqui no Brasil. Começando o vídeo, vamos analisar o Filco HIT P10, um celular de entrada da fabricante de eletrônicos Filco. Sinceramente, esse celular aqui é incrível, as especificações técnicas dele são um processador ARM Cortex A55, um processador octa-core de 1.6 GHz e no quesito memória ele tem 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Isso aí é simplesmente sensacional. Encontrar um celular que tem 4 GB de memória RAM e tudo isso de armazenamento interno por menos de R$ 800 é praticamente impossível. É só esse celular aqui que consegue ser assim. Vários testes de desempenho foram realizados e a conclusão é que esse celular roda praticamente qualquer jogo de Android sem nenhum problema, tudo graças a esse processador octa-core e aos 4 GB de memória RAM. Falando também sobre a tela, o Filco HIT P10 tem uma tela de 6.2 polegadas, uma tela bem grande e que é toda construída com a tecnologia IPS. E se você nunca ouviu falar sobre o IPS, basicamente o IPS é a mesma tecnologia usada na criação de monitores gamer de PC e a função do IPS é a de melhorar muito a qualidade da imagem, deixando o preto mais preto, o vermelho mais vermelho e com isso a qualidade da imagem fica em um nível muito superior em comparação com as outras telas normais. Isso é muito bom para jogar e também para assistir séries e filmes no celular. Falando agora também sobre a câmera, o Filco HIT P10 tem uma câmera traseira de 13 MP que filma e tira fotos em Full HD e uma câmera frontal de 8 MP que também filma e tira fotos em Full HD. Por fim, eu quero falar também da bateria. Ele vem com uma bateria de 4.000 mAh que facilmente vai durar quase dois dias sem descarregar. Para quem está procurando um celular bom e barato que tenha um excelente desempenho em jogos, esse celular da Filco é uma boa opção. Continuando o vídeo, agora nós vamos analisar o Motorola Moto E20, um celular custo-benefício da Motorola e que tem várias funcionalidades bem interessantes. O Moto E20 vem equipado com um processador Unisonic T606, um processador octa-core de 1.6 GHz e quanto à memória, ele tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. Porém, se você quiser mais memória interna ainda, você pode expandir até 256 GB com um cartão de memória. Nos testes que foram realizados, a conclusão final foi de que esse celular não trava em uso diário, como por exemplo redes sociais, tirar fotos, assistir vídeos, o celular é muito bom para isso. E falando também sobre os jogos, eu pude perceber que ele até se sai muito bem em jogos. É claro que o Moto E20 não se compara com um celular top de linha de 3.000 reais, mas ele também se sai bem em jogos e você vai conseguir se divertir tranquilamente. Falando também sobre a tela, o Moto E20 tem uma tela LCD de 6.5 polegadas, toda construída com a tecnologia IPS. Eu já expliquei aqui sobre o que é esse IPS, mas só para te relembrar, essa tecnologia é aquela que deixa a qualidade da imagem em um nível superior se você comparar com as outras telas normais. E além de tudo isso, o Moto E20 tem uma tela com esse design de bordas super finas, o que é muito bom para jogar e também assistir vídeos. E para o pessoal que gosta de saber sobre as câmeras, esse celular tem uma câmera traseira de 13 megapixels que filma em Full HD e tira fotos em 4K, e também uma câmera frontal de 5 megapixels que filma e tira fotos em Full HD. Isso é uma coisa incrível, porque encontrar um celular que tira fotos em 4K nessa faixa de preço é bem difícil. E por último, vamos falar também da bateria. E no caso do Moto E20, ele vem equipado com uma bateria de 4.000 mAh, que tem um carregamento ultra rápido de apenas 1 hora de 0 a 100% e que dura 40 horas sem descarregar, de acordo com a própria Motorola. Isso aí é quase dois dias inteiros sem descarregar. Agora eu vou analisar o celular modelo LG K41S, um celular que é um dos melhores custo-benefício da fabricante LG. As especificações técnicas dele são um processador MediaTek Helio P22, um processador octa-core de 2.0 GHz, e no quesito memória ele tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. Mas se você quiser mais memória interna ainda, é possível expandir ela para até 2 TB com cartão de memória. Nos testes realizados com esse celular, a conclusão final é de que ele tem um bom desempenho para jogos, e é aquele negócio, esse celular não se compara com aqueles celulares de 4.000 reais, porém dá sim para jogar muitos jogos e se divertir sem nenhum problema. Falando agora também sobre a tela, o LG K41S vem equipado com uma tela LCD bem grande de 6.6 polegadas e que também é construída com a tecnologia IPS, aquela tecnologia que melhora muito a qualidade da imagem. Ah, e você já ouviu falar em resistência militar? A resistência militar é um dos maiores pontos positivos de vários celulares da LG, e essa resistência militar basicamente é um certificado de resistência que vários celulares podem receber, e no caso aqui do LG K41S, ele é um celular resistente a quedas, resistente a impactos, umidade, choque térmico, enfim. Para quem busca por um celular resistente que não estrega à toa, esse aqui é uma boa opção. Além de tudo isso, falando agora também sobre as câmeras, o LG K41S é equipado com uma câmera traseira de 13 megapixels que filma e tira fotos em Full HD, e uma câmera frontal de 8 megapixels que também filma e tira fotos em Full HD. E por fim, não podemos deixar de falar também da bateria, né? E no caso desse celular, ele tem uma bateria de 4000 mAh, uma bateria que facilmente vai durar mais de um dia sem descarregar. Continuando o vídeo, agora vamos falar do Redmi 6A, um excelente celular custo-benefício e que é fabricado pela fabricante chinesa Xiaomi. O Xiaomi Redmi 6A é um celular que vem equipado com um processador MediaTek Helio A22, um processador quad-core de 2.0 GHz. E no quesito memória, ele tem 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno, e esse armazenamento interno é expansível até 256 GB com um cartão de memória. E bem, sobre o desempenho dele, eu mesmo já utilizei esse celular da Xiaomi por quase um ano, e falando por experiência própria, posso te dizer que ele não trava em redes sociais e também roda vários jogos. Eu mesmo jogava Free Fire na época e o jogo rodava tranquilamente nesse celular, por isso, para a faixa de preço dele, ele é sim uma boa escolha. Uma coisa bem legal do Redmi 6A é que ele tem desbloqueio facial. A câmera dele é capaz de desbloquear a tela só reconhecendo o seu rosto. Esse tipo de tecnologia é comum de encontrar só naqueles celulares bem caros, por isso encontrar um celular com desbloqueio facial em um preço tão baixo assim é uma coisa bem interessante. Falando também sobre a tela, o Redmi 6A tem uma tela LCD de 6 polegadas, que também é construída com a tecnologia IPS. Por isso, ele tem uma qualidade de imagem bem acima da média. E para o pessoal que gosta de saber sobre a câmera, o Redmi 6A tem uma câmera traseira de 13 megapixels que filma e tira fotos em Full HD e uma câmera frontal HDR de 5 megapixels que também filma e tira fotos em Full HD. Por último, eu não posso esquecer de falar também da bateria. O Redmi 6A tem uma bateria de 3.000 mAh. Essa bateria tem menos potência do que as outras baterias dos outros celulares desse vídeo, porém esse celular da Xiaomi é muito bem otimizado e gasta muito pouco de bateria. Portanto, ele consegue facilmente chegar nos dois dias sem descarregar a bateria. E por fim, nós vamos analisar agora o Nokia 2.4, um dos melhores celulares de entrada da fabricante Nokia. As especificações técnicas desse celular são um processador MediaTek Helio P22, um processador octa-core de 2.0 GHz, e ele também vem com 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Nos testes que foram realizados no Nokia 2.4, o que a gente pode observar é que se você for comparar com outros celulares dessa faixa de preço, ele tem um desempenho bem acima da média em jogos e também em uso diário, como por exemplo redes sociais, ver vídeos no YouTube e esse tipo de coisa. O celular não trava em uso diário e também consegue sim rodar vários jogos sem nenhum problema. O Nokia 2.4 também vem equipado com uma tela bem grande LCD de 6.5 polegadas e que tem as bordas bem finas, o que é muito bom para assistir vídeos e também jogar. Porém, o diferencial dele está na câmera. Esse celular da Nokia tem uma câmera traseira de 13 megapixels com resolução Full HD e uma câmera frontal que também é Full HD. Porém, o diferencial dessas câmeras é a inteligência artificial. A inteligência artificial desse celular é capaz de tirar fotos de noite como se fosse de dia, isso porque a inteligência artificial tem alta sensibilidade à luz e melhora muito a qualidade da imagem. E por fim, falando também sobre a bateria, o Nokia 2.4 tem uma bateria excelente de 4.500 mAh, uma bateria que de acordo com a própria Nokia, facilmente dura até dois dias inteiros sem descarregar. E é isso aí pessoal, se você gostou de algum desses celulares, eu deixei o link de cada um deles aí na descrição e também no comentário fixado para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode comentar aí porque eu vou te ajudar, não saia desse vídeo com dúvidas. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima!